Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal e eu quero saber... Olha, não sou eu, porque olha só quem tá aqui do meu lado! Ui, sou eu! Dani Delanos! Mas peraí, você mudou sua apresentação? Não, não mudei minha apresentação. Oi, amores, tudo bom com vocês? Ah, agora sim! Olha, você não deve estar entendendo nada, mas eu só vou te adiantar que hoje a gente vai ter um papo pra lá de besta! Porque você já sabe, você tá no YouTubestas, então vamos começar! Ok, maravilha! Simbora! Dani, vamos começar então agora, mostrar só que antes tem a transformação! Ai, amei! Olha, só virou Severina Chique Chique, que mudou uma boutique... Já estou aqui, tenho muitas coisas pra nos divertir, quero ouvir vocês, vão contar até três! E aí, filha, deixa eu te falar uma coisa aí, ó... Xuxa, eu não sabia que você estava na Austrália! Xuxa nada, meu nome é Daniello Bebamos, e por falar nisso, vamos brindar porque eu sou chique! Ai, Daniello, eu tô sem champanhe aqui porque eu sou pobre! Você não é chique, você é pobre, quem é rico aqui sou eu! Tchim, tchim pra vocês, sabe o que eu tô bebendo? Vê o ver que ficou! Gente, eu não aguento essa chiqueza perto de mim não, porque eu sou pobre, tá? Esse é pra quem pode, não pra quem quer! Daniello, você está arrasando! É, fiquei bem bonito mesmo! Vem cá, e essa camisa também que eu amei! Comprei na Zara, aqui da Austrália, pra você! Gente, mas pra mim, então você vai me mandar depois do vídeo, né? Não, não, pra você ver usando! Ai, que saco! É porque eu faço a versão Dani, a Dani Rica, tá? Não vem com esse negócio de pobreza pra mim não, porque eu não aguento não, tá? Ai, eu vou ir te visitar, posso? Ah, mas você já tá devendo essa visita, ó! Faz tempo, hein, mulher! Eu vou, eu vou! Ah, peraí, tem mais! Eu queria que você me ajudasse aqui no meu modelinho! Então eu tô com duas bolsas que eu comprei! Eu não sei se eu uso essa aqui, essa aqui é uma Louis Vuitton! Ou essa Prada aqui! Peraí, são verdadeiras? Ah, é claro que é! Você acha que aqui na Austrália a gente compra coisa falsificada? Usa Prada, eu acho mais chique! Se bem que eu adoro Louis Vuitton também, fiquei na dúvida agora! Usa as duas! As duas? É! Peraí! Eu sairia com uma agarrada na cintura e uma agarrada na minha mão! Deixa eu falar, ó, nem via ficar também me xoxando falando assim que eu tô me exibindo! Eu sou rico, gente, eu não tenho culpa! Mas você é um rico exibido, fazer o quê? Ó! Danielo, eu amei essas presilinhas aí no seu cabelo! Quem fez seu penteado? Eu! Ah, isso é coisa de pobre não ter cabeleireiro que vai em casa, querido! E esse anel! Ficou demais, né? Ficou desconecendo aí no meu olho! É pra quem pode, tá? É pra quem quer! O dia você chega lá! Ai, eu sei! Eu quero que você cante uma música pra mim! Ai, meu Deus! Qualquer música? Não, não! É a música que eu vou te pedir! Ai, meu Deus! Eu vou começar, você termina, tá? Mas você vai ter que dar uma dançadinha, mesmo que seja na cadeira! Então, vamos lá! Eu vou começar, ó! Pau que nasce torto, nunca se endireita! Menina aqui, requebra... Requebra... Põe a... Requebra na cabeça! Segura o tchan! Amarra o tchan! Segura o tchan! Tchan, 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 tchan! Segura o tchan! Amarra o tchan! Amarra o tchan! Segura o tchan, 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 tchan! É! Você passou, mulher! Parabéns! Nem vou ficar te enrolando, não! Eu quero te falar sobre uma curiosidade! Eu não sei se você viu, mas eu funcionei pela internet e eu acabei descobrindo um site que fala de alguns alimentos que podem deixar você fedidinho! É, mas olha, eu vou te dar uma prova concreta, tá? Nem vem pessoal ficar me chamando de preconceituoso e blá blá blá, porque eu não tenho esse tipo de preconceito! Mas morando aqui na Austrália, nem vou falar daí da Inglaterra, tá? Tem algumas etnias que cheiram... Ai, calma! Para tudo! Já sei até de que você tá falando! Quem mora no exterior sabe! Você come muito curry, por exemplo, não passa desodorante! E aí, olha, é um fedor que você não tem ideia! Você sente isso aí também? Eu concordo! O cheiro, ele fica impregnado na pessoa, mas já me falaram isso, que se você comer muito curry, o cheiro do curry, ele impregna mesmo no seu corpo e ele sai pelo suor! Você pode ir lá tomar banho, passar perfume, passar o que for que não adianta, entendeu? É, quem mora aqui na Europa, um dia desse eu vi até um rapaz postando no Facebook, ele falou, gente, a terra com desodorante é 99 centavos, por que que tanta gente fede? Tem pessoas que realmente não tomam banho todos os dias aqui, acho que já vem de uma questão cultural deles, o Max uma vez eu tava perguntando pra ele o porquê disso, porque falam que os russos também, né? O Max falou que na época do comunismo na Rússia, a água, né, era muito restrita, então você tinha uma certa quantidade pra gastar, então você não tinha como tomar banho, até porque também temperaturas igual onde ele morava, abaixo de 30 graus, né? Até dá, né, pra aguentar! É, mas eu acredito que na Europa tenha mais ou menos algo assim, porque eu que trabalho lá na loja, realmente gente, tem horas que chega gente assim, fedendo mesmo, que você fala, meu Deus! Ah, você sabia, falando nisso, que tem muita gente de outros países que reclamam de brasileiros por que a gente toma banho demais? Acredito, acredito! O Max, quando a gente começou assim, a morar junto, ele me questionava por que que eu tomava dois banhos por dia até no inverno, mas eu não consigo não tomar dois banhos por dia. Mas isso fica a dica até pra aquelas pessoas que sempre nos perguntam, que querem viajar pro exterior, quando você vai morar numa casa de família, você fique preparado que se você for tomar dois banhos por dia, a pessoa vai te xoxar! É verdade! Não é mesmo, não vai? É verdade! Agora, ó, eu vou te falar de alguma das listas das coisas que eles colocam aqui que você não deve consumir pra não ficar fedendo. Você já fedeu, Dani? Ai, olha, eu já devo ter fedido, assim, né, na academia, aquela hora que você fala, ai, meu Deus, que cheirinho, né, não tô me aguentando! Mas, com certeza, eu tô com o maior cuidado com isso, assim. Eu também tomo muito cuidado, porque eu sou chique, eu sou fino, eu sou rico. Ah, mas você pode comprar qualquer perfume francês que você quiser, né, fofo? Ah, esqueci! Peraí, ó, nem tava combinado isso aqui, mas, ó, Chanel, eu esqueci de passar. Ai, amo! Desculpa! Esse aqui é o pormonselho, eles não tão me pagando nada, mas como eu sou um cara chique... Ai, você tá fazendo propaganda de graça pra Chanel? Eu sou chique, eu posso, eu não preciso de dinheiro, não precisa nem me pagar. Eu até paro pra eles, tá? Mas é uma empresa que precisa ter... Ai, mas peraí, fazer jabá pra Chanel de graça não rola. Falando em FD, eu, às vezes, tenho esses problemas também. Já fiquei com um chulé que, olha, não dá, parece um rato morto. Caraca, eu já tive chulé também. Olha, eu comprei uma porcaria de uma sapatilha uma vez por 3 libras, que o negócio me deu um chulé, gente, um chulé que eu gastei 10 comprando lá creme pra passar no pé. É, mas essa é uma dica mesmo. Compra coisa barata, vai dar chulé. E aqueles tecidos sintéticos que dá 60 quando você vai pra academia. É verdade, é verdade. Olha! Eu sou uma vlogueira pobre, não sou rica ainda, como vocês e como vários vlogueiros que tem por aí, né? Então, eu compro muito na Primark. Pra quem não conhece a Primark, é uma loja muito popular, sabe? Não entra, não entra. Então, eu tenho esse problema de sapatilha, às vezes, da chulé. A gente tá falando de mau cheiro, mas aí eu vou entrar num assunto aqui com você. Eu tenho alergia. Eu tenho alergia a alguns shoppings. Você tem alergia a Primark. Não entro. É porque a Primark, gente, quem não conhece, é uma loja de roupa muito barata, muito barata mesmo. Olha, eu fazendo jabá pro Primark de graça, que merda. A chiqueza, ela não precisa de dinheiro, ela precisa da essência da pessoa, entendeu? Tem uma vlogueira que eu gosto muito dessa vlogueira, é a Nina Secrets. Você deve conhecer, acho que todo mundo conhece, né? Ah, eu acho ela uma gracinha, uma linda, uma linda, uma princesa. Você sabe que quando ela foi pra Austrália, olha aí, quando ela foi pra Inglaterra, pra Londres, ela foi louca. Ela foi pra Primark, ela adorou, eu vi o vídeo dela. Então, tá vendo? Você viu que ela comprou um chapéu enorme, ela comprou um chapéu enorme, não tinha onde colocar na mala? Eu conheço muito a Primark, sabe como, Dani? Através de você, porque eu, de verdade, eu nunca entrei, mas você já foi tanto naquela loja, tanto que o povo tinha que pagar. Já, gente, já fiz, já tentei fazer um vídeo lá dentro, porque aqui na Inglaterra, eu não sei ir na Austrália, é isso, mas aqui é proibido fazer vídeo dentro de loja. Mas eu fiz, gente, com o celular, assim, sabe? Até o segurança veio e cortou meu barato. E eu vi o segurança, e você pegou e continuou filmando depois de um tempo. Gente, mas puxa vida, eu tava tão animada lá, mostrando tudo, ele, senhora, senhora, por favor, não pode gravar aqui dentro. Ai, eu quase falei isso. Você sabe por que você está falando? Eu tenho um blog no YouTube. Eu sou uma blogueira do YouTube. Eu tenho muitos seguidores. Mas, enfim, a gente tá enrolando, deixa eu te falar rapidinho de algumas coisas que você não tem que comer pra não ficar fedida, tá? Então fala, fala. E, ó, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Primeiro, curry, claro. Alho. Hum, a gente, eu adoro alho. Aspargos, você sabia disso? Não, não sabia. Eu não sou godinha de comer aspargo. Eu adoro, porque dizem que aspargos faz aquela coisa do homem cheirar melhor depois que, né? Mentira! Como assim? Faz subir? Não, faz cheirar melhor, porque cheira candida. Mas é aí o que eles estão falando. Algumas coisas fazem muito bem, sim, pra sua saúde, mas você tem que atentar que você vai ficar fedendo, tá? A gente já falou demais, então vamos pra próxima notícia. Simbora. Mas antes disso, eu vou fazer você cantar mais uma música. Misericórdia. Se você não souber, você vai ser gongada. Vou começar. Tá bom. E eu aqui sozinha, esperando você chegar. Só dez pra ficar louca, daqui a pouco eu posso pirar. E no balanço das águas tudo pode mudar. Pá, 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 pá. Eu acho que ele não vem, não, 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 não. Ele não vem, não. Não, 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 não. Será que virá? Você sabe por que eu escolhi essa música? Por quê? Porque ela é francesa, igual você. Eu vou te cantar mais uma musiquinha, já que você adivinhou um pouco o meu pensamento. Pode, você vai ter que continuar. Ai, meu Deus, tô com medo, tô com medo. Mantenho o passo, alguém me vê, nada acontece. Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe, onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor, ainda encontro a fórmula, a fórmula do amor. Dani, eu te amo. Deixa eu dar um beijo. Só se fala na boca. Pá, pá. Ai, gente, eu não posso falar nada também nesse canal. Gente, eu vou falar pra vocês, vou fazer uma revelação agora. Agora, Danielo é meu amante. Eu agora tô protegida. Meu amante, olha que homem, que pedaço de mau caminho. E um marido russo daquele não precisa. Você pode, mulher, porque você é maravilhosa. Mas nem vou ficar enrolando e a gente vai pra próxima notícia. Mais uma notícia besta. Ai, tá me dando até calor já. Fala. Bom você ficar com calor mesmo, porque essa notícia é mais despudorada do que nós dois juntos. E é calorosa, calorenta. Mete o pau, Danielo. Olha, eu sei que esse negócio... Nossa senhora, essa ó, 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 pá, pá. Eu não sei quando é que foi que isso aconteceu. Eu acho que essa coisa aconteceu no ano passado. Mas aí não vem nem ficar falando o povo que tá assistindo a gente. Ah, mas essa notícia é antiga. Não importa. Talvez você esteja assistindo esse vídeo. Esse vídeo foi gravado há 300... Ai! Você viu que eu... Você quase morreu, né, amor, engasgada aí agora, né? É, não foi bem engasgada, né? Na verdade eu arrotei, mas abafa. Tá. Porque eu sou chique, né? Enfim, essa aqui foi uma notícia que eu vi, assim, por acaso, que eu achei maravilhoso. É um pai usando shortinho pra educar a filha adolescente. Você chegou a ver essa matéria? Gente, eu não vi essa matéria. Essa eu perdi. Ele tava bastante de saco cheio da filha dele, adolescente, usando aquelas... Aqueles shortinhos bem enfiados no reto, sabe? Só calcinhas, né? Que você vê tudo. E ele pedia pra filha não usar isso, não usar, e não adiantava que a filha ficava usando o tempo todo. Aliás, o link tá aqui embaixo na descrição pra você que tá assistindo acompanhar. Sabe o que ele fez? Um dia ele simplesmente vestiu um shortinho igualzinho da filha, e foi pro restaurante e passou o dia inteiro com a família vestindo isso. Aí você imagina a reação da filha, né? Ah, eu posso imaginar, né? Nota mil pra ele, porque o cara é despudorado, e pra educar a filha ele não pensou duas vezes não. Passou o maior vexame, mas pelo menos foi legal, porque a filha sentiu na pele a mesma coisa que os pais sentem. Mas é terapia de choque, né? Como é terapia de choque? Às vezes a pessoa precisa sentir na pele. Mas foi mesmo? É, agora... Ah, isso aqui dá coceira. Será que dá piolho também? Não é fácil ter cabelo comprido, viu? Ai, olha... Tem piolho na Austrália? Será que na Inglaterra tem piolho? Gente, eu tive tanto piolho quando eu era pequena. Não, não conta essas coisas não. Não, eu não posso falar isso, porque eu sou rico. Você é pobre, né? Ah, eu sou pobre, eu posso contar tudo. Gente, eu tive piolho quando eu era pequena. Pobre, mas é limpinha. Minha mãe passava teocídio na minha cabeça. Quase me matou. Deixa eu te contar. Minha mãe fazia a mesma coisa. Jura! Mas entrega um pouco a nossa idade, né? Mas, gente, você acredita que passava aquela inseticida na cabeça? É, eu também, eu também. Eu chorava. Mamãe me botava do lado de fora. Olha, por pouco eu não fui morta, eu acho. Esse youtubesso tá bem besta, né? Só pra gente besta. Mas também vou te falar, só gente besta para assistir aqui, tá? Então tá tudo em família, tá? Então, voltamos depois dessa vinhetinha aí, Dani. Mais um desafio pra você. E como eu sei que você... Ai, gente, esse desafio tá me dando calor. Dá calor mesmo, né? Dá calor da bacurinha. Dá calor da bacurinha. Ai, esqueci. Esqueci. Tem que usar isso aqui pra ficar mais chique. Ai, meu Deus. Ai, não. Manda um pra mim. Vou pensar. Sabe por quê? Eu queria tirar uma foto nua, só com isso enrolado assim no meu corpo. Pra mandar pra você. Ai, não pode falar isso no seu vídeo? Ai, meu Deus. Eu vou começar uma música, tá preparada? Preparada. Eu fui da mamãe. Eu fui da mamãe. Eu fui da mamãe. Pro relacionamento íntimo e discreto. Realize seu sonho sexual pra qualquer tipo de transação. Sem compromisso emocional, só financeiro. Igual eu quero com você, Emerson. Ele tá na champanhe, tá, gente? Eu tô aqui com a garganta seca. Vem cá, você me convida e não tem champanhe pra mim? Não, você fica passando vontade, champanhe. Gente, que... Olha, você não tá sendo gentleman, Daniello. Isso é pra quem pode, não pra quem quer. Isso aqui tá me enforcando, eu vou tirar. Pera aí. Ai, não aguento. Que pena, né? O Dani tá acabando. E vamos pra próxima notícia, a mais pista. A Copa do Mundo já passou. E claro que o Brasil cometeu muita gaffe tentando traduzir coisas do português para o inglês. Mas é claro que isso daria merda, não é, Dani Delanos? É, a partir do momento que você põe essas traduções no Google, você não pode esperar muita coisa, né? Mas eu vou tá citando pra você aí algumas das coisas que eles traduziram. E acredite, ficou ridículo. Por exemplo, uma pessoa foi num restaurante e tava escrito pão com frios, eles colocaram bread with gold e pão com resfriado. E aquela pessoa que foi comer coco, eles traduziram como merda. Gente, eu vi isso hoje no Facebook, era negócio de sabores de sorvete, né? Exatamente. Coco eles colocaram shit. E coco é coconut. Tem mais um aqui. Contra filé, eles traduziram como against the beef. Ou seja, as pessoas estavam contrariadas ao filé. É inacreditável. Então fica a dica, né? Não traduza. Simplesmente interprete, que fica mais fácil, tá? É, não põe no Google Tradutor. Se você quer traduzir alguma coisa, sei lá, peça ajuda um amigo, né? Que fala inglês e tal. Dani, acabou. Já? Você já vai? Acabou, né? Boa, né? Vou te deixar sozinha. Ai, please, don't go. Mas antes, eu queria agradecer demais a sua presença. Você não tem ideia do quanto eu te amo. Você tem ideia, né? Eu tenho, eu sei. Você sabe do quanto a gente se adora, do quanto a gente se admira. Porque naquelas noites que a gente tá lá no Skype, só nós dois, você sempre me fala. Então eu também quero dizer que eu te amo muito. Não vejo a hora da gente se encontrar. Eu sei que você vai estar aqui em breve, ou eu vou estar aí em breve. Algo vai acontecer. Deus vai prover. E nós iremos nos encontrar. Por isso mesmo que eu quero te agradecer. Eu te amo. Muito obrigado por fazer parte desse projeto YouTube Bestas. E você sabe, só quem é muito besta mesmo pode estar aqui. Pra aceitar isso, né? Mas eu como sou uma besta, eu estou aqui. E eu vou terminar esse vídeo seu aqui com uma frase que eu acho que ela tem muito a ver comigo, que é, se você quer criar inimigos, é só você falar o que você pensa. Você não precisa nem criar uma guerra. Que o Martin Luther King é uma frase dele. Um beijo pra você, tá bom? Mas você não vai embora antes de cantar mais uma música, não. Ai, meu Deus. Pronto, me deu calor de novo, ó. Voar, voar. Subir, subir. Ir por onde for. Descer até o céu cair. Vou mudar de cor. Sonhos que vão. Gente, eu era apaixonada pelo Biafra. Eu vou falar pra vocês. Não conta essas coisas, o povo vai te xuxar. Eu não gosto de falar nada nesse canal, gente. Beijo. A gente espera que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. Adorei, adorei. A damastê, Biti. É namastê, mas ela falou a damastê. Bye. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma